Sabe quem passou aqui agora? Quem mulher? Coringa Mas mulher, sabe o que é que eu fiquei sabendo? Que o Coringa tá pegando várias mulheres aqui no povoado Ih, é mulher, pô não sabia não Eu tô namorando aquela dentista nova Que é casada Não acredito Pois é verdade Mulher, tem outra Ele tava dando grau aqui numa moto Ele é muito sem juízo, não é não? É doido Que acha mulher? Ele tá estribado viu? Ele comprou até um avião Não acredito Dona Pebinha Oi 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 Provoca senhora Tô passando pelo povoado aí distribuindo alguma cesta básica A senhora tem interesse em ficar? Tem Obrigada Tchau 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 Tchau